E aí pessoal, nesse vídeo hoje a gente vai fazer o seguinte, vai trocar uma caixa de gordura aqui ó, da manco, tá? A gente vai tirar ela e vai fazer a substituição dessa caixa aqui, tá? Ela tá enchendo muito rápido, ela é uma caixa meio rasa, tá vendo? Ela tá enchendo muito rápido e o cliente pediu pra nós subir. Como a gente tá fazendo reforma aqui, ele já pediu pra gente substituir ela. Então a gente vai tirar essa aqui e vai tá colocando essa aqui ó, ó. Essa aqui é uma caixa da tigre ó, e ela é mais grande, tá? Ela é maior e é mais fácil de limpar, que ela tem o cestinho. Então a gente vai tirar aquela lá e colocar isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte ó, eu vou quebrar aqui em volta dela certinho. Aí a hora que eu estiver tirando ela, aí eu volto pra nós continuar o vídeo. Aí eu vou tá tirando ela e colocando aquela ali. E vou tá compartilhando aí com vocês como que eu vou fazer a troca dela, beleza? Então agora eu vou quebrar em volta, aí depois eu volto com vocês aí pra nós compartilhar com vocês aí a troca dela, beleza? Aí galera, tirei a terra em volta ó, aqui. Tirei mais ou menos uns 10 centímetros em volta dela aqui ó, pra me remover ela, tá? Agora eu com uma, uma, uma vanguinha aqui ó, vou forçar aqui ó, tá vendo ó, 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 pra me remover ela, ó, tá vendo? Aí, vamos tirar ela fora. Ela é uma caixa, ela é uma caixa que ela tá, ela é comprida aqui, mas ela é só até aqui, só que ela ali é só apoio. Essa parte aqui é só apoio, ela é rasinha, ela é até aqui só, ó, quer ver ó, ó, até aqui só. Então o que que a gente vai fazer? Essa aqui não tem um cesto de retirar o, a sujeira, e essa aqui já tem ó. Então a cliente pediu pra mim instalar essa ó, tá vendo? Então agora, eu vou fazer uma limpeza, e vou preparar aqui ó, vou fazer a minha, meu buraco aqui ó, tá vendo? Vou pegar essa altura aqui ó, tá dando 30, aqui ó, vou deixar uns 32, porque eu vou fazer um, colocar areia aí no fundo. Então eu vou pegar aqui a parte, pode ser a parte de cima do cano também ó, tá vendo? A parte de cima tá dando 42, eu vou deixar uns 43 aqui ó, por esse cano aqui ó, é a saída, que vai embora. E essa aqui que vem da pia, entra na caixa ó, eu vou fazer isso aqui, agora eu vou pegar essa altura, vou furar. A caixa, ela vem com essas opções aqui ó, de entrada ó, 50, 50 e 75. Então eu vou tá usando esse aqui ó, que vai entrar aqui, e vai tá saindo pro esgoto lá, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uma organizadinha aqui, daí eu já volto com vocês, pra nós já instalar ela aí, mostrar o processo da instalação, beleza? Aí pessoal, ó, vamos instalar a caixa agora ó, fiz a limpeza aqui, aí ó, coloquei areia ali no fundo, tá ó, coloquei areia, pra dar a altura aqui ó, certinho ó, do meu cano ó, então eu vou encaixar ele aqui ó, tá vendo ó, ó, colocar areia no fundo, tá? Por que a gente coloca areia no fundo? Pra, se não tiver uma pedra, alguma coisa né, pode estar furando aí a sua caixinha. Tanto a gente vai colocar areia no fundo, daí ela vai compactar, quanto a gente vai colocar areia em volta, beleza? Então agora é o seguinte ó, a minha, a minha, a minha saída né ó, a saída da caixa é essa aqui ó, tá? Que essa aqui, é a que vai sair pro esgoto, a entrada é essa ó, a água da pia vai vir, vai entrar na minha, na minha caixa, e vai sair pra lá. Então, eu vou fazer, ó, como ela vem isolada aqui ó, as bocas, essas três bocas, eu vejo ó, eu preciso abrir essa. Então, eu vou pegar a minha serra copa aqui ó, eu vou fazer o furo, certinho aqui ó. Aqui você pode estar usando a serra copo, ou pode estar esquentando também, e com a saquinha tá? Você pode, você pode fazer esse corte aqui ó, ó. Ó, fiz a abertura. Agora aqui ó, eu não posso esquecer de colocar o anelzinho, esse aqui é o anel que vem aqui ó, na caixa aqui certinho, tá? O de 50, que é a entrada aqui ó, a entrada é 50 e a saída é 100. Agora, vamos lubrificar né, ó, a pastinha. Pode ser a pasta, pode ser detergente, pode ser sabonete, sabão, óleo, graxa, não tem problema, é importante é, você tem que lubrificar o cano entrar, senão ele, ele morde a borracha, empurra a borracha pra lá, e ele não encaixa, tá? Aí a borracha não vai valer nada, a borracha é pra evitar, vai dar menos. Todas as conexões aí tem borracha, beleza? Agora aqui ó, é bom a gente fazer o seguinte, marcar mais ou menos aqui ó, aqui tá, como já tem a outra caixinha, tá vendo? Tá marcado, aqui também. Mas você risca aqui mais ou menos, pra você encaixar, pra você saber o tamanho. Então agora, vamos fazer a colocação da caixinha. Aqui ó, aqui ó, aqui eu tô trocando né, mas de repente você vai tá, vai tá colocando, vai ser o mesmo processo. Então, vamos encaixar aqui ó, tá vendo? Aí a, aquela, aquele joelhinho que trabalha. Agora eu vou precisar de uma, duas bia. Deixa eu dar um pause aí, eu vou achar uma mais bia. Aí galera ó, vamos encaixar nela aqui ó. Aqui, só dando umas pancadinhas cá, com a mão aqui mesmo ó, ó. Tá vendo? Aí confere lá ó, pra ver aqui se tá encaixada ó. Aqui tá vendo? Ó, ela tem que passar ali, porque é a borracha que vai vedar ó. Ó, tá encaixadinho lá. Ó, encaixando. Então, a caixinha tá montada. Aqui é onde a água vai vindo a pia, e aqui é onde ela vai sair ó. Como eu falei pra vocês, eu tô vendo aqui ó, que ela encaixou certinho, lá encaixou. Beleza, agora, antes de eu colocar aqui a tampa, eu vou colocar a areia. Só que como a minha caixinha, que você tá vendo aqui ó, ela ficou baixa. Meu encaramento tá aí ó, ficou baixo. Então, eu tenho que colocar um prolongador. Você vê? Prolongador, chega com o prolongador, se precisar ó. Ó, coloca o prolongador. Depois que eu pegar a altura aqui certinho ó, do meu piso, aí eu vou cortar e vou regular essa tampa aqui, beleza? Então, agora, qual que é o processo? Tá instalado. Agora, a gente joga areia, tá? Esses 10 centímetros, a gente põe em volta, vai preencher de areia. Por quê? Pra, pra pilar bem piladinho e também pra não, se tiver alguma pedrinha, não tá furando a caixa, tá? Bora fazer o seguinte, vamos pegar a areia e já nós voltamos na sequência com vocês. Galera, nós estamos enchendo de areia e tal, em volta aí ó, ó. Colocar aí, vai colocar a terra não. Se você for colocar terra, você fala, eu vou colocar terra, aí você tem que coar a terra pra peneirar, passar lá na peneira, pra ficar uma terra bem limpinha, pra depois você colocar aqui em volta da sua caixinha, tá? Tanto caixa de gordura, quanto encanamento de água aí, esgoto, você vai ter que fazer isso aqui, tá? Coloca areia, aí depois você pega, coloca areia, aí você vai fazer o sininho, vai jogar água, que a água vai fazer a areia compartilhar, ó, ó. Tá vendo? Se é alguma, algum espaço vazio aí, a água vai fazer a areia ceder. descer na pavaca. Agora, vamos ligar aqui a nossa torneira, certinho, ó. Vamos ver se a água tá vindo legalzinha ali, ó. Ó lá. Tá vindo a água já, certinho. Ó. Aí, no caso, ó, já coloca a cestinha, cestinha que vem, que é o... Esse cestinho aqui é o que vai facilitar a vida da pessoa pra tirar a gordura, que a gordura vai ficar aqui dentro, ó. Aí você vai puxar e tirar a gordura, tá vendo? A caixa, ela vai encher até ela pegar o nível, o nível que ela vai sifonar aqui, ó, pra fumar o cheiro. Ó, esse prolongador eu tô colocando porque eu preciso depois a tampa ficar mais alta, tá? No caso, às vezes você nem vai precisar do prolongador. Aí, pra vocês verem, a areia já tá abaixando, ó, compactando, ó, tá vendo? Ó. Vem, ó. Ó, a areia tá compactando. Depois a gente vai fazer o quê? Vai colocar mais, mais areia. E depois fazer aqui o concreto do acabamento. Então, se eu tivesse colocando ela aqui no lugar já pra fazer a calçada, eu ia nivelar ela pela caimento da calçada. Mas como eu vou colocar esse prolongador aqui, eu corto ele já certinho depois pra não encaixar tanto já na caída. Que vai, a calçadinha tá caindo aqui. Beleza? Ó. Então tá aqui, ó. O cestinho, tá no jeito. Ó, a caixinha tá enchendo. Ela vai encher. Aí ela vai pegar ali, ó. Vou botar de mim o câmera, ó. Ó. Ela vai encher, ela vai chegar nessa altura aqui, ó. Ela vai ficar cheia d'água até aqui. Porque a entrada, a saída tá aqui, ó. Então ela vai ficar até aqui. Aí essa água que fica aqui dentro, que ela... Essa água que fica aqui dentro é que não deixa voltar mal cheio pra... Pra caixinha ficar fedendo o esgoto aqui. Beleza? Ó. No caso, se eu fosse colocar a tampa, ó. Eu ia encaixá-la aqui, ó. Ó. Certinho. O que eu ia fazer aqui? Daí pegar... Pegar as medidas certinhas aqui, ó. Do reboco e jogar aqui pra ela ficar alinhadinha. Mas essa caixinha aqui depois eu vou fazer isso aí depois. Outra coisa, que daí... Você tem que fazer... Quando você estiver colocando sua caixinha, isso aqui não tiver nenhum piso. Você tem que colocar ela... Deixar ela mais ou menos centímetro e meio acima desse concreto. Porque você vai colocar o piso. É melhor ela ficar um pouquinho pra cima do piso do que pra baixo, tá? Mas você colocar o porcelanato e ele dá um e meio de piso e argamassa. Aí ele vai ficar rente certinho aqui. Mas como eu vou colocar o prolongador, vou cortar depois, então já é outra etapa. Ó. Então eu vou falar pra vocês o seguinte. O pessoal vai perguntar pra mim quanto que eu cobro pra instalar uma caixa de gudu. Se eu for instalar ela, só instalar a caixa de gudu, eu cobro cento e cinquenta reais. Agora se eu tiver que tirar uma, eu tirei aquela ali, instalar essa outra aqui, eu cobro duzentos reais. Agora você fala, ah, mas daí você tem que corrigir o piso, tal, aqui que você quebrou o piso. Aí eu vou cobrar mais ainda a correção do piso, tá? Então pra mim trocar a caixinha, trocar, tirar uma, colocar a outra, eu cobro duzentos reais. E se for só pra instalar a caixinha, eu cobro cento e cinquenta, beleza? Então é esse preço aí que eu cobro. Aí, como o encanamento já tava certo, deu certo aí. Agora se não, eu tenho que fazer algum, colocar algum joelho, fazer alguma ligação aqui, colocar o tubinho de ligação pra poder, pra poder servir isso pra cem por cento. Ó, vocês viram aí, já compactou, já tá socadinha, ó. E outra coisa, esse tubo aqui, ó, sempre que vocês for fazer, faz ele com cinquenta. Vem cinquenta aqui, não vem com quarenta não, porque quarenta é danado pra entupir, beleza? Galera, é isso aí, então, ó. A caixinha tá instalada, agora é só fazer o, colocar aqui o prolongador, tá? E fazer o enchimento aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou ajeitar aqui, vou concretar aqui, da hora que eu tiver concretado, eu volto pra finalizar o vídeo com vocês aí, beleza? Aí, pessoal, ó, caixa instalada, concreto finalizado, tá? Mas é que eu falei pra vocês, a tampa aqui, é, eu não vou colocar, cortar ela certinho, porque eu tô, eu tô refazendo essas calçadas, vou, então vou concretar ela de novo, vou fazer um detalhe, aí depois eu vou pegar o escuro certinho, tá? Então, ó, a tampa é isso aqui, que nem eu falei, ó, você vai, você vai deixar ela certinho centralizada, e a hora que você precisar fazer uma limpeza na caixa de gordura, você não vai remover a tampa, você vai só essa parte aqui, tá vendo? Ela tem um cric, ó, ó, vai ter um cric aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó, vai tirar só isso aqui pra fazer o trabalho. Ela tem uma borracha de vedação, que ela trava aqui pra não botar mal cheiro. Então, você vai, essa parte aqui, ó, ela vai ficar chumbada dentro do concreto, você vai deixar só um centímetro e meio aqui, ó, e ela vai ficar aqui dentro do concreto chumbada, tá? No caso, eu não tô chumbando, porque eu ainda vou corrigir essa calçada aqui, vou lavar e vou corrigir. E é isso aí, ó, aí você vem aqui, ó, coloca a tampa de novo, dá um clique nela, ó, tampou ela, ela travou, solou, beleza? Olha aí, ó, encheu massa aqui pro cabrô, ó, tá cheia, até não conta, ó, aí quando a caixa estiver cheia de gordura, o cliente vai chegar aqui, ó, vai tirar, a gordura vai vir no cesto e ele vai jogar a gordura fora e vai voltar o cesto aqui de novo, ó. Dá uma lavadinha no cesto, volta o cesto, pronto. E aí a facilidade dessa caixa é essa, né? E essa outra aqui, ó, já é, ela não tem o cesto, mas dificuldade, aí a cliente pediu pra mim trocar, a gente trocou aí, beleza? Então é isso aí, galera, gostou do vídeo aí, a gente trocou, não esquece da dica da colocar areia, os anéis de vedação certinho, pra não estar dando vazamento, a altura aí que eu falei, você vai deixar ela aqui, você vai deixar acima do contrapiso um centímetro e meio aqui, ó, tá? Aí você vai acompanhar a queda, que é a hora que você colocar o piso em volta aqui, ó, ele vai, ou ele vai ficar um pouquinho a coisa mais baixa ou vai ficar rente, mas eu prefiro que ele fique um dentinho aqui, a tampa mais alta um pouquinho, pra não ficar vindo água na tampa. Ele vai, aqui tá verdade. Então é isso aí, galera, gostou do vídeo? Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, se quiser. Valeu, um abraço.